Lamentavelmente, mais um acidente com morte fatal causado pela imprudência. E agora? Hã? Tá. Lamentavelmente, mais um acidente com vítima fatal causado pela imprudência. Essa aí vai pro fim do ano, hein? Pro esposa, gritou lá nois, perguntou do vidro. E nois vai saber do vidro? É, mas agora nois sabe. Aí, ó. Tudo, arrancou tudo. Arrancou, Chico. Aí nois veio ver, não tem toca-cd, Chico. Esses nois, Chico. É f***. Arrancou tudo, Chico. Meu Deus. Como em meia da madrugada, tocando pneu na estorga. Arrancou tudo, Chico. Arrancou tudo, Chico. Arrancou tudo, Chico. Kiki, foi você. Foi você, né? Não, né, dá um jeito. Kiki, você tentou avisar, né, Kiki? Não conseguiu. Bicha não, maluco. Bicha não. Eu não sou bicha não, cê tá ligado? Cê não chama de bicha não que eu vou te meter a mão na cara, rapá. Hã, rapá? Eu vou te meter a mão na cara, rapá. Vem, rapá. Ui, ai, menina, se recompõe, menina, poderosa. Não dá certo, meu irmão. Não vai dar certo, Júbio. Cozinha, com brinde de banana pra você, apenas R$ 249,90 mensais. A banana é de graça. Fecha aqui, fecha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá gravando? Fecha, aí abre. Fecha, tira aqui. Soldado Batman. Cadê o Robin? Não, já tem o Rambo, né? Agora vai ser o Soldado Batman, né? Tá entendendo aí, Chicão? Tá entendendo aí, Chicão? Vou matar ele, né? Se pô lá fora, aí. Eu vou acabar com tudo. Eu convivado que ele é SBT aí, radar, acabar com tudo. Se um dia começar a me provocar, eu mato esse nego safado aqui. Ele escapou de ser estima, de mim ele não escapa, não, filho. De mim ele não escapa. Ih, acabei de escapar. A polícia rodoviária não trabalha em serviço. Não está dando moleza aí para os traficantes. A polícia rodoviária não trabalha em serviço. Olha, aproveita, você viu a situação, um rapaz aqui, o Ademir Banzo, ele aproveita para filmar, para não fazer nada. Quando a gente está trabalhando aqui, ó, lavando. Espera aí, espera aí, eu vou aqui. Oxi, olha uma desgraçada aqui, ó. Olha, dá para pegar os três aí, gente, ó. Olha, são exatamente duas horas da manhã desta quarta-feira. Após uma noite de correria policial, acompanhamentos táticos e reportagens feitas pelas equipes do Radar da Notícia, estamos aqui no centro de Maringá, precisamente na Avenida Paraná. E olha, a nossa viatura de reportagem está desse jeito aqui, ó. Fernandinho Tático, esse é o nome do rapaz. Está ajudando a gente. Após o pneu da barca furar, né, o Fernandinho está prestando todo o apoio aqui, né, e ajudando a gente no Poço da Avenida Paraná. Fernandinho, madrugada, fria, uma noite inteira de trabalho e ainda ter que trocar pneu de carro de reportagem não é fácil não, né? É difícil, hein? Mas tem que dar uma mão pro pessoal aí, né? Mas aí foi facinho já tirar o pneu e trocar, né? Tranquilo, rapidinho. A gente só não rouba, o resto vai fazer tudo.